Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui, deixar um beijo para vocês, já faz um bom tempinho que nós não gravamos vídeos e os nossos calados, as nossas belezuras, estão começando a acordar agora, né? Já tem alguns aqui, estão ficando bonitos Olha que lindeza, folhas grandes, coloridas, escalários bonitos Pessoal, quero pedir a vocês, para vocês nos ajudarem, curtindo o vídeo, deixe um comentário aí Nós continuamos enviando plantas para todo o Brasil, tá? Vamos deixar logo o primeiro comentário aqui, vou deixar o telefone, o contato, o zap para vocês estarem entrando em contato Hoje eu ainda não tenho todos os calados para venda, porque eles começaram a acordar agora E ainda vai demorar uns dias para que todos comecem a ficar totalmente acordados, né? Para venda, tá bom? Mas temos uma diversidade de plantas, né? Temos epícia, temos calados, temos aglaonemas Temos também filodendros, né? Vários tipos, como ninguém pode Temos também jiboias Plantas de pendurar, né? De você deixar as suspensas Temos também Zameocuca black É uma planta belíssima Então, se você gostar de alguma planta Só você Deixar uma mensagem Esse calado aqui, pessoal, ele tem uma grande variação Olha só essa folha daqui Como que ela nasceu agora Olha só Que diferente Então o escalado tem uma grande variação Esse é belíssimo, tá? Tem o mudas dele já para venda Esse daqui também a gente tem mudas para venda Tem esse daqui Deu uma chuvinha Está impulsionado aqui nas folhas Calado, maravilhoso A coloração avermelhada é bem tenso O capixaba também Que é um sucesso Eu tenho ele para venda também Tá? Essa planta é um sucesso de venda Tem para venda Esse daqui também Esse branco É um branco comum também Mas a gente tem ele para venda O americano Esse é o americano Que fica todo rosa É esse aqui Eu não tenho para venda ainda Ele fica lindão Né? Esse daqui também Ele fica uma folha enorme Né? Uma folha enorme Fica bem bonito Esse americano aqui, gente Que é um sucesso Nessa planta aqui É um sucesso As folhas As folhas ficam enormes Bonitas demais Da conta Esse vermelho aqui Eu não estou tendo ele para venda No momento Tá bom? Esse daqui também Eu não estou tendo ele para venda No momento Tá? Porque eles ainda estão acordando Esse daqui também Que eu amo Ele também Não tenho ele para venda ainda Tá? Mas Em breve a gente vai estar tendo dele Esse daqui também Acho que eu tenho Alguma muda desse Tem que dar uma olhada Esse daqui É um rabo de galo enorme Olha só que bonito ele Lindo, né? Só namorando, né? Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos Gente É muito tempo Que a gente não grava vídeo Mas eu falei para o Jota Nossa Os calados estão assim Uns mais lindos Que o outro Estão acordando Assim Maravilhosamente lindos Todo dia pela manhã Tem uma surpresa Porque Eles têm essa Esse poder de variação Uma hora eles Tá de um jeito Daqui a pouco ele abre Uma folha totalmente translúcida Eles têm uma mutação Muito grande E apaixonante É uma planta que Meu marido ama É uma das plantas Que ele mais ama Por causa dessa diversidade De folhas Formatos de folhas Colorido E sempre que ele abre Tem alguma surpresa Né, Jota? É isso aí Vou estar mostrando para vocês Essa daqui Está até Sujinha aqui Olha isso Parece que derramou Alguma tinta no meio Olha que coisa Mais linda, gente Muito linda Você viu como Aquele nasceu Translúcido? Mostrei Eu achei que esse daqui Esse é o rosa Fica translúcido também Mas aquele Nunca tinha nascido Daquele jeito Assim Acho que já Não sei É tanto calado Que Eu já nem sei mais Gente Ele vai multiplicando As espécies E ele tem Algumas espécies novas Que também estão crescendo Vou mostrar Que ainda vão brotar Olha esse Que linda A folhagem dele Né Esse aqui É A folhagem dele Esse tem Nasceu ele no pneu Olha como Que no pneu Ele nasceu Já mais claro Ali Claro Muito lindo Olha aí E ali ele já nasceu Mais escuro E as folhas dele Fica enorme Tá, gente É Fica muito bonito Esse também Aqui é uma surpresa Aqui as epícias Aqui também, ó Tomando conta As epícias Lindo, lindo, lindo Olha, esse aqui É o Gingelande Esse é o Gingelande Gingelande, é Miss Morpeth Ainda não Não acordou Tá Ficou morrendo Bonito, né Olha só que folhona Que ele tá Fica enorme Linda Linda mesmo Tá Diferente Essa aí é uma das minhas Paixões Bonito O pícea Aqui tem um vermelhão Com cor Muito Muito Diferente Então é isso aí, gente Tá Esse é o vídeo De hoje Esse é o vídeo Um pequeno vídeo De hoje Que a gente tá Gravando pra vocês Tá Se vocês gostarem De algum Caladion Tá Tem Vocês podem estar Mandando Uma mensagem No zap Que eu vou estar Passando pra vocês As fotos Do que eu tenho Pra venda hoje Tá bom Em breve a gente Vai estar gravando Um vídeo Só de venda De caladio Eu por enquanto Ainda não vendi Porque ainda não Abriu a temporada De venda ainda Mas se aparecer Algum cliente Querendo Sempre tem cliente Agora mesmo Tô com uma venda Ali De Doze caladios Já tá separado É Mas é Porque a gente Trabalha com muito Tipo de planta A gente trabalha Com a diversidade De plantas Então às vezes Eu tô focado Em uma Aí quando vem Uma temporada De outro Foco na outra Planta E assim Nós vamos trabalhando Você que gosta De planta Aqui tem muita planta Às vezes Eu nem dou conta De cuidar de tudo Entendeu Agora suculentas Por exemplo Eu perdi Muitas suculentas Aqui a gente mora Próximo À praia Tem um clima O clima Tá bem bagunçado Uma hora Tá sol Hoje Ontem mesmo Deu um calor Hoje o tempo Mais foi nubrado Então as plantas Acabam sofrendo Também tem a questão Da marizia As ondas batem As ondas batem Na onda Naquelas ondas Quando bate Aquelas ondas Elas sobem Um vapor De água Aquele vapor De água salgada E acaba vindo Para as plantas Isso Acaba batendo Sol nas plantas Também E as plantas Acabam sofrendo Com essas Intempéries Essas situações Climáticas Mas desde já Agradeço a todos Vocês que estão Com a gente Até aqui Se vocês puderem Compartilhar Os nossos vídeos Com suas amigas Amigos Parentes Eu agradeço Muito Tá bom Agradeço Por vocês Estarem conosco Curte Nossos vídeos Peço Você que deixe Um comentário Tá bom E a gente Envia para todos Os lugares Do Brasil Tá bom Pessoal É isso aí Fica com Deus Até o próximo Vídeo Tá bom Tchau